Olá, acadêmicos! Como vocês estão vendo, o tema da nossa aula 4 é escola e identidade social. Nós faremos agora uma retomada, ou melhor, nós abordaremos os pontos principais, os pontos chaves dessa aula 4. Nós vamos então, agora, analisar como é que a escola se torna uma organização que tem uma identidade social, tem uma cara da sociedade. Vamos então observar, é na escola que acontece a educação formal. A educação, ela pode ser formal e informal. Formal, ela tem uma forma própria, ela tem uma organização, ela tem um currículo escolar previsto, prescrito, que é trabalhado na escola. Essa é a educação formal. E a educação informal é aquela que se adquire na sociedade, no meio onde as pessoas convivem. Na família, na vizinhança, na igreja, no clube, enfim, todos os locais onde ela convive. Na escola, a educação formal acontece. Então, as pessoas vêm da sociedade para a escola. A escola trabalha com essas pessoas e as devolve para a sociedade. Então, a escola, ela é um espaço onde ela influencia com a sua organização, com o seu currículo. Os alunos, a equipe, a comunidade escolar e ela é influenciada. Por quê? Porque a escola, ela é um espaço escolar multicultural, ou seja, ela recebe pessoas das mais variadas culturas. E vejam vocês, os principais mecanismos de sustentação da escola, ou seja, como é que a escola se sustenta? Segundo o Pilete, a escola se sustenta em três eixos, em três pilares. A liderança, as normas de conduta escolar e as sanções. Ou seja, é na escola, para que ela se torne um agrupamento escolar, ela é estruturada, ela é organizada. Então, veja bem, para que haja organização, é necessário que haja liderança. Então, a liderança é exercida pela escola e a escola, por sua vez, ela forma também líderes. A escola tem normas de conduta escolar, normas de procedimento, de formas. Como é que os alunos, que a equipe escolar, a comunidade, ela tem normas de comportamento. Que a escola, ela introduz essas normas, ela cria essas normas de conduta para que haja organização e interação entre as pessoas. E quem não cumpre essas normas, estão sujeitas, as pessoas estão sujeitas a sanções, a penalidades, elas são punidas por causa disso. Então, a liderança, as normas de conduta e as sanções são os pilares, os eixos que estruturam, que sustentam esse agrupamento escolar, essa escola. E é no ambiente escolar, quer dizer, é na escola, que as relações estabelecidas entre os diretores, os alunos, os professores, a equipe escolar, os pais, elas se estabelecem. É ali que as pessoas se relacionam, porque há uma liderança, há uma organização, há normas, há procedimentos de comportamento. E é também ali que as diferenças entre essas pessoas são respeitadas, porque se é um espaço multicultural, tem pessoas de todas as culturas. Então, as pessoas têm os comportamentos, as formas de viver da mais variada possível. E é nesse momento, é nesse espaço, através dessa organização, dessas normas de conduta, que as diferenças são respeitadas. E os problemas também são resolvidos em conjunto. Então, veja que interessante é a escola. A escola, ela é uma referência da sociedade. É na escola, então, que a identidade social se apresenta através de quê? Da formação dos grupos, grupos de alunos, grupos de professores, enfim. Todos esses grupos formam um grande grupo, um agrupamento, uma equipe, a partir do momento que ela é integrada, que ela é entrosada. E aí, a escola vai construindo a sua identidade social. Por exemplo, a gente ouve as pessoas dizerem assim, aquela escola é uma escola de referência, é uma escola boa, uma escola que realmente forma pessoas. Olha qual é a identidade, qual é a cara que essa escola mostra para a sociedade. Qual é a identidade social dessa escola? É uma escola boa, uma escola de referência? Ao passo que tem outras escolas que a gente vê as pessoas dizerem assim, essa é uma escola fraca, os professores não são bem preparados, os alunos ali não saem preparados para a sociedade, para a convivência na sociedade. Então, ela tem uma identidade diferenciada, uma identidade, vamos colocar em relação a uma escola de referência, uma identidade mais negativa, podemos dizer assim. Então, veja bem, a questão da identidade social e escola na contemporaneidade, quer dizer, nos dias de hoje, na atualidade, pode ser explicada pela dinâmica proporcionada na sociedade, especialmente pelo avanço da tecnologia. A escola, ela acompanha, ela tem que acompanhar a evolução da sociedade. Como nós hoje estamos vivendo a era da tecnologia, esse avanço aí desenfreado da tecnologia, ou a escola se adequa a essa mudança da sociedade, a essa dinâmica da sociedade, ou ela fica fora do contexto, ela não constrói a sua identidade perante a sociedade. Também pela burocratização. A burocratização, a burocracia, ela é um princípio da organização. Ou ela se organiza, se estrutura para essa sociedade que está aí posta para nós, ou ela ficará fora do contexto. E ainda pela imposição do mercado, de trabalho, do mercado de modo geral, nas instituições e nas relações sociais. Ou seja, a escola tem que preparar para o mercado de trabalho. A escola tem que preparar pessoas para atuar na sociedade que está aí posta. Portanto, ela tem que crescer, ela tem que evoluir para acompanhar essas mudanças e construir a sua identidade. Então, segundo Stuart Hall, no que se refere à questão da identidade da escola, existem três concepções na forma de Stuart Hall visualizar essa identidade da escola. Então, ele classifica essa identidade em três pontos, em três itens. A identidade do sujeito noiluminismo, a identidade do sujeito sociológico e a identidade do sujeito pós-moderno. Nós vamos, então, agora ver como é que acontece cada um deles, ou melhor, qual é a diferença que existe em cada um deles. Quando eu me refiro ao sujeito noiluminismo, eu estou me referindo lá, me reportando à história na época do iluminismo. Como é que é o sujeito noiluminismo? Veja bem, se refere ao indivíduo centrado, voltado para a racionalidade, mais afeito à burocracia e à impessoalidade. Ou seja, quando nós falamos do sujeito no iluminismo, nós estamos nos referindo àquele sujeito, ou melhor, àquela escola que forma sujeitos mais centrados nele mesmo, preocupado com o sujeito em si e não tanto preocupado com ele e a sociedade. Veja bem, ele é mais racional, ele é preso à organização, à burocracia, muito metódico e é também impessoal, ou seja, ele não faz muita questão de se relacionar com os outros. Ao passo que o sujeito sociológico é o oposto do sujeito no iluminismo. Ele está preocupado com o quê? Com a complexidade dos dias atuais, ou seja, é o indivíduo que percebe que ele não é totalmente autônomo, ou seja, que ele sozinho, como era lá no iluminismo, ele não consegue sobreviver. Ele precisa, então, da relação com as outras pessoas. O próprio nome já diz, é o sujeito sociológico, é aquele que se relaciona com a sociedade, que precisa dos grupos sociais para ele se relacionar. Veja bem, de acordo, então, com essa concepção do sujeito sociológico, a identidade é formada onde? Na interação entre o eu e os outros, entre aquele aluno, entre aqueles alunos e os outros. A identidade é construída nessa inter-relação com as outras pessoas. E o sujeito pós-moderno, não é? Trata-se de quê? De uma noção de um sujeito voltado para a complexidade dos dias atuais, mas tendo claramente a compreensão da dinâmica da sociedade, da fluidez das relações sociais e da busca da identidade, a qual se torna cada vez mais difícil. Trata-se de uma identidade que é construída e reconstruída constantemente. O que é isso? O sujeito pós-moderno é aquele sujeito que está numa sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é muito dinâmica, ela é muito complexa. As relações mudam muito. O avanço da tecnologia, as descobertas, as pesquisas. Então, é uma sociedade muito dinâmica. Esse sujeito pós-moderno, ele é aquela concepção de que nada está pronto e acabado. As relações, a identidade social, ela é construída e reconstruída num avanço muito rápido. Então, nada está pronto e acabado. Segundo, então, Stuart Hall, a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Aqui no sujeito pós-moderno, ele diz que a identidade nunca estará construída. Pensar que a identidade social da escola está plena, que a escola está pronta, que ela está perfeita, isso é uma fantasia, isso é uma utopia, não existe. Então, veja bem, o sujeito no iluminismo é aquele voltado para ele mesmo. O sujeito, a identidade do sujeito sociológico é aquele que depende dos outros para sobreviver, para se relacionar. E o sujeito pós-moderno é aquele que nunca está completo, está sempre em busca de algo mais. São essas três concepções. Então, concluindo, a relação entre a escola e a identidade social nos dá diferentes contextos e particularidades. Afinal, a identidade social não é única, não é linear, mas é um processo em construção. Então, vocês perceberam que a identidade social de uma escola é construída de acordo com a concepção, com a maneira de pensar, com a maneira de agir das pessoas que formam a escola. Por isso que a gente ouve dizer assim, aquela escola ali é ótima, a preocupação dela é só para preparar para o vestibular. É uma escola o quê? Voltada dentro de uma concepção do iluminismo. Está preocupado só com o sujeito, ele passar no vestibular. Tem outras escolas que a gente diz assim, essa escola é boa, porque ela se preocupa com os alunos, com a aprendizagem dos alunos, mas também tem o lado humano. Ela está preocupada com a humanidade, preocupada com a formação humana daquela pessoa. Está lá na identidade do sujeito sociológico. E nós vemos outras escolas que a gente diz assim, aquela escola ali é uma escola hipermoderna. Ela acompanha toda a sociedade, os alunos pesquisam, vão atrás. A escola é assim, uma maravilha. Com isso, nós estamos dentro de uma concepção do sujeito pós-moderno. Então, vocês perceberam que a identidade, ela é construída dentro da concepção, da forma de ver e de agir das pessoas que a constroem. A escola, portanto, deve servir à educação. Ou melhor, ela deve ser voltada para a sociedade e as suas necessidades. Então, veja bem, essas concepções, elas são diferentes, mas nós não podemos perder de vista. A escola é a organização que se preocupa com a educação formal, mas ela tem que atender as necessidades da sociedade e servi-las. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto